O que é a peraça? A Torá cita algumas vezes, nesses prashiotes da construção do tabernáculo, os materiais usados e doados por Am Israel para a construção do Mishkan, pedidos por Moshe, o material, a matéria-prima que precisava. E a Torá conta, e vamos lá. Quer dizer, aquele marrom vermelho. Oro terashim, coros do animal chamado tahash, que era específico para um coro muito colorido. Vaatze shitim, madeiras de cedro. Continuamos com a lista. Por último, a Torá cita as pedras preciosas e semi-preciosas que continham no peitoral do Kohen Gadol e no seu ombro. E a pergunta que cabe aqui é a seguinte. O que é mais valioso? O ouro ou pedras preciosas? Claro que pedras brilhantes, pedras preciosas são mais valiosas que o ouro até hoje. Então, se a Torá quis falar uma lista de maior valor a menor, não tinha que começar com zahav, tinha que começar com as pedras preciosas. Tinha que falar avne shoam, avne miluim. E depois, zahav. E se a Torá quisesse falar de menor a maior os valores, tinha que começar com o incenso, o azeite e a sir subindo, penúltimo oro e último as pedras. Mas a Torá inverteu, falou zahav, teher e tunhoshit. E no final citou as pedras preciosas. Sempre que a Torá cita a lista dos itens dos Mishkan, sempre é trazido avne shoam no fim. Por quê? A dica para a resposta disto, temos que ir atrás. Quém doou essas pedras preciosas? A Torá em Perashat Vayakhel nos ensina. Mais alguns versículos. A Torá nos ensina, quando a Torá conta que todo mundo trouxe ouro, prata, etc. A Torá nos diz no capítulo 35, versículo 27 E os príncipes das tribos, os chefes das tribos, os príncipes de cada tribo, trouxeram as pedras semi-preciosas, semi-preciosas, para o efot, o peitoral e o joshim e a avne miluim, aqui que usava no ombro também. E o que tem? A Torá aqui dá uma dica. Os Nesim, que normalmente tem que escrever com yut. Veja Nesim com yut, depois do Aleph. Está escrito sem yut. Está faltando uma letra. E Rashi já chama a atenção. Por que está faltando uma letra na palavra dos Nesim? Falta uma letra, quer dizer, que está faltando aqui, no conteúdo desses Nesim. O que está acontecendo com eles? Diz Rashi, nome do Midrash, os Nesim, na hora da doação do Mishkan, toneladas de ouro, quilos e quilos de ouro e prata, eles chegaram para Moshe e disseram para ele, olheia. O que qualquer rabino de instituição ou qualquer presidente de instituição filantrópica gostaria que alguém viesse e dissesse para ele, os Nesim falaram para Moshe. A gente deixa o povo trazer, o que faltar, aqui você tem um cheque em branco, você completa. O que faltar a gente traz. O que aconteceu foi que o povo trouxe, 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 e Moshe disse, chega, não precisa mais nada. Não tinha mais o que trazer. Aconteceu um milagre com eles, de acordo com o Midrash, ou eles já tinham as pedras, a única coisa que faltou foi as pedras. Ou que eles já tinham, outro Midrash disse que as nuvens trouxeram as pedras para cada nascimento, o nome no peitoral do Coente, cada tribo era um nome, cada um chegou com sua pedra, e isso apenas o que eles doaram. Explica, Orahaim, a Kadosh. Esta é a razão por ser citado as pedras no fim. Porque veio com preguiça. Porque veio no fim. Porque eles não se apressaram para trazer as coisas, ou aconteceu milagrosamente que chegaram as pedras para eles e eles não tiraram do bolso. Por alguma destas razões, ou todas juntas, os Nesim foram as pedras na lista. Nos itens do Mishkan, no material do Mishkan, por último é citado as pedras preciosas. Eternamente na Torá, vai estar escrito por último. Mesmo que o valor de pedras é superior ao ouro, mas nos olhos de Hashem, uma pessoa que tirou seu ouro, veio correndo e tirou, vale mais. Mas não só o ouro, o bronze, não só o bronze, a lã, um item, uma especiaria, um pedaço de lã para fazer, é mais caro, nos olhos de Hashem, é mais importante do que uma pedra que veio com preguiça, do que uma pedra preciosa que veio por milagre. Por isso está citado por último. A Torá está falando de maior a menor o valor. Só que na bolsa de valores da Torá, nos commodities da Torá, os valores são diferentes. Você doou, veio como doou isso? Veio correndo, veio com satisfação, nessa olibô, voluntariamente, ou ficou sentado na sua poltrona esperando, vamos deixar a pessoa trazer, eu vou trazer o fim. Eternamente vai faltar um yuta aqui nos Nessim por esta causa. E o que nós aprendemos disso? O que nós aprendemos disso para o nosso dia a dia? Que a pessoa deve enxergar conforme a Torá enxerga. Muitas vezes, as coisas de valores, pela rua, pelo meio que a gente vive, é um. Mas pela Torá, é outro. Muitas vezes você vê uma pessoa que é hiperrespeitada, mas nos olhos da Torá, ele não tem valor. E você vê um cidadão simples, que ele está se comportando conforme a Torá quer, ele se conduz conforme, ele é um sujeito agradável, ele é um sujeito que reza, ele é um sujeito que... nos olhos da Shem, ele é mais importante que aquele outro. Que ele respeita o Shabbat. E assim por diante. A tabela de valores da Torá é diferente da tabela de valores, da bolsa de valores. E por isso que vem e nos ensina a Torá aqui, eternamente, quando vai ser citada a lista dos três itens, dos materiais, da matéria-prima para a construção do Mishkan, por último, vai ser citado Avneshoam e Avni Brum. Por quê? Porque justamente o valor deles, porque a forma que isso chegou para o Mishkan, não foi a melhor. E essa foi a consequência. Imaginem, então, quando a pessoa chega em casa, isso também ajuda no hinur, em casa. O que você conversa em casa? A que você dá valor? Aos valores da rua? Qual grife é a roupa? Qual é o carrão mais caro? Qual é o carro que saiu, deixou de sair? Ou você dá importância, olha o comportamento daquela pessoa? Qual é o seu comentário dentro de casa? Para que você dá valor? Isto é importante para nós e para nossas famílias. Saber transmitir os valores conforme a tabela da Torá. E não conforme a tabela do mundo, conforme a tabela que a Torá quer que você tenha. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.